Olá, boa noite. Voltamos com as notícias do governo federal neste especial de sábado. E o Brasil ganha a primeira medalha nas Olimpíadas Rio 2016. Os detalhes com a repórter Ellen Bernardes, que está lá no Rio de Janeiro. Boa noite, Ellen. Olá, boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Estamos aqui na praia de Copacabana para comemorar a primeira medalha olímpica do Brasil nos Jogos Rio 2016. É no tiro esportivo com o Felipe Vu, que é atleta do Bolsa Pódio desde 2012. Um patrocínio do governo federal para atletas de alto nível. O paulista de 24 anos também treina em instalações legado do Pan-Americano e garantiu essa primeira medalha de prata para o Brasil no Parque Olímpico de Deodoro, que tem 100% de investimentos do governo federal. São mais de 800 milhões de reais. E o presidente em exercício, Michel Temer, também comemorou nas redes sociais e parabenizou o Felipe Vu pela medalha de prata, a primeira medalha brasileira nos Jogos Rio 2016. E o jiu-jitsu ainda não é um esporte olímpico, mas hoje o ministro do esporte, Leonardo Pisciani, vestiu o kimono e foi fazer uma apresentação da modalidade, ele que também é praticante de jiu-jitsu. Ele com outros atletas que são referência nesse esporte se reuniram para propor ao Comitê Olímpico Internacional que é a modalidade entre para os Jogos Olímpicos. Leonardo Pisciani participou de um evento hoje na Casa Brasil. Hoje a gente dá um passo para que essa modalidade, que tem milhares de praticantes em todas as regiões do nosso país, chegue a se tornar modalidade olímpica. E a gente possa ter atletas brasileiros disputando numa Olimpíada essa modalidade que é tão apreciada e tão praticada em todos os cantos do nosso país. E olha, Roberto, a todos que estão nos assistindo agora, eu vou ficando por aqui deixando para você aí essa imagem da linda Copacabana, essa que é a praia mais famosa do mundo. E você vê aí os brasileiros e os turistas de todos os lugares do mundo que estão em confraternização e nós já comemorando este primeiro dia de Jogos Olímpicos. É com você, Roberto! Belas imagens, Elie. Muito obrigado pelas informações. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.